Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Ultra-T? Conseguiu? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho. Fala galera, aqui é o Abcinto. O galera finalmente lançou a atualização do Ben 10 Project 10 com modificações do mapa e poder do Ultra-T. O Ultra-T tá aqui dançando. Não lançou o 4 braços ou o Zero? Não. Eu tô aqui com o Zero. Fala aí Zero. Galera, essa atualização aqui demorou muito tempo a sair, tá ligado? E olha aqui, esse negócio... não era ranking não, o Zero. Tipo, pra que não era, não. Lembra quando eu tinha falado que ia lançar um negócio na parede que você que era ranking? Aí é tipo tutorial, obrigado? ERF, ataque. E o T é pra ativar, o M é o Open, que seria o sistema de... Mas não tem customização ainda, mas eu tenho status funcionando. Nem sei quem isso. Deixa eu ver os status aqui. Ah, o tempo que eu joguei, 9 horas. Mandei 3 pessoas e morri com 14. Tá bexiga, só o mundo do server aqui. Esse Most Player seria o Alien que eu mais uso? Vem. O meu tá de Zero é Rio 8, qual que tá o seu? É. É. O meu tá upgrade. É, meu upgrade na América do Rio 8 é o Edmont mesmo. Isso aqui, galera, já tinha antes dessa atualização, tá ligado? Eu já tô mostrando pra vocês que não teve modificação nessa parte. Aqui é o CTRL pra correr, que é só com o Alien em função dessa bodega. E pra clicar pra dar porrada, fora os ataques normais. Deixa eu pegar outro AT aqui. Cara, eu pensei que os caras já iam lançar quatro braços já, mano. Eu tava lançando dois Alien, né? É. Um, na verdade, né? O outro já é um. É, um ataque de um e o outro. Ó, galera, o ataque... Não, não é... É R, né? Cara, ficou legal isso aqui, mano. Nossa, minha cara ficou com o negócio verde. Você tá vendo ou tá bugado só pra mim? Tá bugado, não. Não, você tá vendo isso? Uhum. Ah, você é graça pra mim. Olha lá. Eita, só comigo que bug esse negócio. E também tem um poder F, galera. Que não é... Não sei nem um poder. Eita, bexiga, a bolinha ficou em cima. Tá voando. Sim. É tipo a minha cara. Mas se alguém encosta perto quando o ultratê tá em gosma, ele perde? Não sei. Você viu que agora tem poder do helicóptero e da caixa de som também, né? Ah, é? Tem? Tem. Eu vi pelo menos a imagem. Não sei se os caras adicionaram. Pega a caixa de som ali que eu pego o... O... O ventilador. Vamos ver. R. Eita, eu soltei alguma coisa aqui. Só não sei o quê. Deixa eu ver. R. Ah, eu soltei pra todos os lados isso aqui. Ah, não. É o F. É o F. É o F. Eu estou com... Ah. Pega aí. Caramba, pera aí. Cara, eu tô com duas bolinhas. Uma em cima e uma embaixo. Tô com uma dificuldade aqui. Olha a minha metralhadora. Cadê o... Onde tá o otorradinho? Tem otorradinho, não tem? Acho que eu tô dentro daqui. Olha os meus tiros. Esse R que eu soltei pra todo lado. E o F é dos meus tiros, tá ligado? Ah, e também tem, galera. O tiro da moto, ó. Não sei que eu não tinha isso. Ela lançou umas bombas. Você tá peidando? É. Aperta aí pra ver. Vem pra cá, vem pra cá. Sabe esse negócio aí. Solta aí. É, ó. Tipo granada, tá ligado? Mas sai do seu popô. Olha as ideias. Galera, deixa eu mostrar o mapa pra você. Não, na verdade eu não vou pegar e mostrar esse aqui, não. Eu vou... Nossa, tem hora que sai de baixo, tem hora que sai de frente. Olha que doideira. Uhum. Pega aqui pra você ver, ó. O ventilador. Tá ligadozinho, mano. Desvira. Aí. Eu quero virar um chão pra mostrar pra vocês, galera, como tá o mapa. Agora eu sumi o meu verdinho aqui. Sumi o ventilador. Não, vai. Tô do lado ali. Pega do lado, é mais fácil. Os daqui, ó. Sempre desaparecem depois de um tempo. Pega esse aí. Será que não dá pra virar, não? Não consigo virar. Tá querendo virar o quê? O ventilador. Vai apertando o E aí, uma hora vira. Ó a caixinha de som, tá vendo isso aqui? Olha aqui, ó o poder dela aqui, tá vendo aqui na frente? Tá, poxa. Esse é o poder dela. Só não sei se dá dano. Eu sei que dá uma balada monstra. É vital. Cadê? Deixa que tá virado, depois eu mostro o mapa. Deixa eu pegar um caixa de som. Nossa, dá. 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 Dá pra caramba. Dá bastante? É o mesmo do besta? Mesmo do ataque do besta? É, mais ou menos. Aqui, ó. Virei agora, ó. O zero aqui, ó. Virei aqui. Ah, não, pô. Tinha que era à toa aqui na minha frente. Não, eu tô aqui, ó. Não tinha virado. Ó, R. O R, eu solto isso aqui. O F. Ah, dá pra ser te dando assim. Dá dano até no lobby. Não, mas você não tá mais com visibilidade. Esqueceu que você sai e voltou? Ah, é. É a invisibilidade infinita? Vamos ver. Não, lobby. Nossa, aqui. O ruim que demora muito. Ó. Olha, tá focha. Cara, que baladinha. É da hora. Ali eu só apertei o E rapidão. Já virou já o zero. Ué, eu não consigo virar, não. Poxa, você tá bugadão. Só a moto eu consegui virar. Vamos pegar um chama pra mostrar o mapa. Deixa eu mandar mostrar o mapa voando. É mais fácil. Só que eu acho que, tipo assim, o dano... Galera, o Outra T tem novos ataques, mas não é suficiente pra derrotar alguém, tá ligado? Porque tira muito pouco dano. Os caras têm muita vida pra pouco dano. Os caras devem aumentar muito mais lutando isso. Oxe, não consegui ir pra frente. Caraca, que bonitão. Pega o chama aí, pega o chama aí. Estou voando aqui. Agora eu consegui. Nossa, eu tive que pular pra voar. Olha a cachoeira aqui, galera, que eles falaram, ó. Tá vendo? Olha a cachoeira. Tem que entrar aqui embaixo? Olha, rapaz, olha o que tem mesmo. Tem isso aqui. Oxe, tem alguém aqui. Animator. Animador. É tipo uma passagem secreta, a gente vai dar pra um cabelinho dos fogos aqui. Olha que engraçado. Não apaga o chama, ó. É. Não faz sentido. Te amo já, mas é d'água. Deixa eu tirar o alien. É, bem que aqui não afunda o alien, né? Ele só viu com o pé queimado, mas devia apagar. Hum, não. Ele não tem alien mais fundo aqui, será? Deixa eu ver. Eu tenho que ir de trás pra frente, assim, pra ver como que... Ah, não. Aqui em cima tem água também, ó. Mas se dá pra água aqui, é mais baixinha? Deixa eu ver. Ah, não. É tudo raso, mano. Ué. Não tem como ver se tá ou não isso aqui, mano. Mas é da linha. Não, mas... É, acho que... Será que eles colocaram isso justamente pra não parecer que... Que apagou chama? Ali tem outra, tem outra, tem outra. Tem outra aqui do lado, ó. Pera. Ah, mas eu acho que é tudo raso, mano. Cara, aqui tem muita caverna. Agora, ó a passagem que é da hora aqui, mano. Rapaz, vai dar pra fazer uns rasos muito loucos aqui. E essa aqui tem alguma coisa atrás? Tem. Tem um negocinho nos vasos. Não, pior que tem aqui, ó. Só que eu não passo. Você passa aí? Ué. Cara, nossa, eu quis virar e capotei. E chega aqui dentro. Como que você entrou aí? Ah, entrei. Que que tem? Aquele bicho que eles fizeram. Ah, sim. Nossa, eu queria selecionar isso aí. Isso é uma recanagem. Qual que era? O Curse is Peaky? Aham. Curse is Peaky. Olha isso, galera. Pablo. Quem que é Pablo? Tem um Pablo. Deve? Rapaz. Lord Savior. Pablo. Mas tá achando os easter eggs. E por que que tem umas cordas muito loucas aqui, mano? Tem um escorado aqui, ó. E nenhuma das suas partes aqui é fundo, ó. Dá pra agendar de boinho aqui, ó. Cadê a outra parte da praia? Ali tem duas entradas, na verdade, aqui, ó. Ou é uma só? Tá ficando maluco. Não, é uma só. Aqui é uma parte escura. É aqui atrás que é a praia? Deixa eu ver. Olha pra esquerda. É, deixa eu virar um chama também, porque senão eu ia ficar 3D andando aqui pra achar alguma coisa. Isso não é uma praia sem areia. Não, tem uma praia aqui, pô. Dez um rever... Ah, não. Ali... Aqui tem... É pra lá. É pra lá, né? Cara, meu chama tá bugando. Não sei por quê. Eu tenho que pular e apertar o R pra voar, ó. Aqui, ó. Esse aqui, o que é isso aqui? É a segunda. Aqui também tem uma caixinha de som. Vê se você aqui desbuga com você. Cadê? Aqui. Tá tocando até a musiquinha. Nossa, não sei que tá do meu lado não, pô. Onde você tá? Eu pensei que não sei que tá do meu lado aqui. Apareceu um chama aqui do nada. Vem pro acampamento. Não lembra onde que é. Esse aqui tem que ir pro acampamento que tá escrito aqui. Nossa, eu não consigo criar. Mapa... Ah, quem criou o mapa? PNAPL e OL PNXAPL e AK. Cadê você? Eu não tô vendo se é mais no zero. Cadê você? Tá muito longe. Cara, eu tô de ZL8 aqui. Nossa, vem de... Ah, não. Tem Ultra-T chegando aqui. Tô perto do Ultra-T aqui, mano. O que é isso aqui? Cadê tem uns aqui mais no... Tô tipo numa... Acampamento, tá ligado? Ah, tá uns todos aí. É do lado onde nós estamos, pô. Você foi pro outro lado? Procurar a praia. Eu tô de chama voando. Ó, você tá do lado ou do direito? Aqui, aqui, aqui. Aqui em cima aqui, ó. Tô lá em cima. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Chega aí. Tá me vendo? Por que você foi pro outro lado, então? Oxi, eu buguei. Oxi, você tá aí pro outro lado. Deve ser eu não, com o doido aqui, ó. Cidade de quê? Do Ultra-T? Não, de chama. Então, não tem nem um chama aqui perto. Tem um B, você tem um Ultra-T. Caramba. Deixa eu ver. Eu tô... O único chama voando. Agora foi. Ah, agora você tá aqui, pô. Será que eu vou virar esse liquidificador? Ah, o cara com cigarro. Ah, o liquidificador você cai demais, né? Ah, não, no liquidificador, não. Você achou que isso aí é o liquidificador? Tenta virar. Tenta virar aí o rádio. Deixa eu ver. Porta de rádio aqui. Não, o cara tá usando. Você vira o do lado da frente aí, pô. Não consigo. Ah, então o senhor tá bugado. E o B, você deixou ser tonto. O B, você jogou o bagulho no C. É. É, você tá bugadão mesmo. Vamos lá pra praia. Onde que é a praia? Que eu não sei. Cadê? Deixa eu voltar. Assim que eu consigo chegar. Ah, lá na frente, mano. Nossa, do outro lado é o negócio. O mapa ficou maior, galera. Eu achei que ficou mais legalzinho, mano. Ó, tem um buraco aqui, mano. Por que os caras não colocaram o Minitrix aqui, né? Como se tivesse caído na floresta? Será da orinha, né? Será da orinha, né? Essa mini referência ao desenho. Cara, tem modern... Agora eles começaram a divulgar os caras inteirinho aqui daqui. Você viu as cabanas aqui? Tem como entrar nessas cabanas? Deixa eu ver. É, nossa, as cabanas estão fechadas. Tem que tentar fazer aquele bugzinho de dar dash com o speed do X-3-8, tá ligado? Deixa eu mirar a ferramenta aqui, filho. Ou não vai muito pra longe ou não vai ter tudo certo. O cara manda o que eu parar. Oxi. O cara parece um telhado, mano. Ah, poxa. Aí, parei. Tô lá dentro, tô lá dentro. Ah, não tem nada aqui dentro. Aperta o F pra dar, fazer o bugzinho. Nossa, eu me buguei todo aqui fora. Saí voando. Agora eu quero saber como que eu vou sair daqui. Caramba, eu saí, entrei, só que minha cabeça ficou presa na porta. Caramba, mano, eu não vou esquecer daqui nunca mais. Dá reset. Nossa, eu caí embaixo do mapa. Ah, poxa. Caramba, eu caí embaixo do mapa. Calma aí, faleci, faleci, faleci. Vamos lá pra praia, que é a última parte daqui. Aqui. Chama. Cara, essa baladinha ficou legal, mano. Uhum. Pra onde que é a praia? Aqui, achei a praia. Aí, esse... É mesmo, cara. Eu queria ver pra que serve esses cogumelos aqui. Acho que só não sei. Mas não faz sentido nenhum. Ó, deixa eu olhar pra mim alguma coisa. Ah, não, tem uma motinha ali. Aqui tem uma passagem. Cara, não faz sentido nenhum. A água tá lá embaixo, mano. Eu ando por cima, o seu Jesus aqui. Vale pra você ver, dá pra ver lá embaixo a água. Eu acho que esse cara é legal de nadar. Eles ficaram com preguiça de eles fazer o sistema de apagar ou chama. Por isso que colocaram desse jeito. Deixa eu ver aqui. Ah, a praia é só um negocinho e não tem nenhum barco aqui. Ah, poxa. Mas, tá, todo lugar tem... Tem ventilador aqui pra você virar o outro tempo. Fim de... Open, sei lá o que, sei lá o que. Fica aqui na parede de zero. Poxa, dá pra entrar aqui. Eu tô no murro no negócio. Ah, né? É um tutorial de como bugar o jogo. É, como sempre, né? E essas partes aqui não passam. Pô, os caras deviam colocar um barcão aqui, né? Cara, sabe o que ficaria legal desse mapa aqui? Os caras meio que faziam uma estrada pra cidade, tá ligado? Seria da hora, mano. Porque qualquer coisinha que o Ben desenvolver no desenho, ele ia pra floresta. Do nada ele tá na floresta. Aí fazia esse tipo de marro pro caminho da floresta pra cidade. Da hora. Faria bem mais sentido, mano, colocar tudo isso aqui lá, mano. Nossa, fica doideira. E pior que o que a gente tinha visto antes dos projetos, eles tinham cidade, né? É, então, eram os prédios. Gente, louco. Foi nesse aqui, não foi? Nesse mapa? Não, foi nesse servidor, não foi? Foi. Então, imagina, já colocar, já... É, mas o ruim que aquele lá é do prédio do Zimuth, né? Não tem nada a ver. Não seriam os prédios da hora, esses prédios de nenhum. Daí seria mais China, Japão, sei lá que é cheio de esses negócios. Seria mais doideira. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês a atualização do mapa junto com os poderes do Ultra-T. Vocês podem entrar já e jogar o link que vai estar na descrição. Dá-do-so, galera, é zero. 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 Cito. Esse som tá bugado, vocês tá ligado? Tá fazendo... Agora, Deus, o que você falou? Falou. Falou. Valeu, galera, curti o seu like, abrindo o seu canal e até o próximo vídeo. Falou.